E a agenda nova do Tame Impala No Choice, canção que estará na versão deluxe do quarto álbum do projeto de Kevin Parker, The Slow Rush, que será lançado em fevereiro de 2022. Vem! Opa! Aquela bateria que você sabe que é Kevin Parker tocando. Smooth. Opa! Guitarrinha? Ficou ausente nos últimos álbuns do Tame, né? Segue a mesma estética, a bateria, vários sintetizadores, mas a guitarra realmente foi uma novidade, não esperava. E a bateria perfeita, evidentemente, feita por Kevin Parker, encarnação de Jesus na Terra, não é mesmo? Bem deliciosa, né? Bem gostosinha, bem pra curtir a vibe. Uh! É, é um refrão esquisito, assim. Não parece tão bem planejado, né? Dá pra entender porque essa música ficou de fora do Slow Rush, né? Da versão final. Mas instrumentalmente é uma maravilha. E ainda tem a guitarrinha. A guitarra dá uma nova energia pra música, né? Mas, claro, tá longe da apiração do Lone Eraser. Algo bem mais que dá pra ver que é o universo do Slow Rush. Talvez uma progressão do Currents. Ele pensou em ir pra esse lado, saindo do Currents, mas desistiu. Vianinho agora, né? Então é isso, galera. Essa foi No Choice, canção que estará na versão deluxe do Slow Rush. Curtiu? Não curtiu? Tá animado pra essa versão deluxe? Com exceções expectativas? Prefere o Slow Rush? Currents? Qual álbum do Tame vocês preferem? Querem ver Kevin Parker no Brasil? Comenta aí. Os comentários são de vocês. Não esquece de soltar aquela curtida e mandar para os amigos, beleza? Aquele tchau da clave.